Olá amigos, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao vídeo, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje vou estar dividindo alguma coisa com vocês aqui. Eu fui dar uma olhada no final de semana aí no preço de carretilha usada. O meu filho foi brincar com a do meu pai e jogou na água. Daí eu fui comprar uma pra ele usar urgente. Ele tem uma chacra lá na frente do rio e estava tudo uma fortuna. E olha o que eu encontrei aqui no site da AliExpress, beleza? Galera, eu não achei nada, nada por menos de R$200, nada. Um conjunto de carretilha de bolinete. As carretilhas eu fui procurar novas, mas simples, estava R$160, R$180 no Saviário. Olha aqui que bacana, esse kit. Tem a vara, o carretilha, tem algumas iscas artificial aí, algumas né? Tem bastante, né? Tem opções de minhoquinhas, já vem com a mochilinha, já vem com aqui o porta... como é que se fala? Aqui o porta treco, aqui pra você guardar as coisas, vem a linha multifilamento. Apenas R$190,00. Puxa, como é que faz pra comprar? Tá? Left é esquerda, Right é direita. Daí tem a opção, acho que é o tamanho da vara aqui, né? R$1,80, R$2,10, R$2,40, R$2,70. Daí conforme for vai subindo. Aqui você clica aqui em comprar, ele já faz as contas do frete aqui quando tem, beleza? Aqui tem todos os detalhes, muito bem explicado. Você vê aqui, ó. Material, fibra de carbono, tudo que vem junto. Outro detalhe sobre o arraste, sobre o carretel que vem junto, né? Que é a carretilha. E ali está nos pacotes, né? Vem a vara, vem o carretel. 100 metros de linha de multifilamento. Ele é o trançado, né? Tem tudo aqui, beleza? Certinho. Aqui tem a foto aqui maior, né? Pra você estar podendo enxergar tudo tranquilo. Todas as especificações, muito bem detalhado. A nota máxima é 5 e ganha 5 em tudo. Show de bola, né? Aí apenas aí eu compartilho R$190,00. Porque você não encontra isso no Brasil, mas nem ferrando com tanta coisa assim, né? Cada isca dessa aqui no Brasil é mais de R$10,00, né? Dessas artificial aqui. Outra opção aqui também. Essa aqui é só o... Tem até um videozinho aqui, se você quiser dar uma olhada. A vara com carretel, beleza? Que é o carretilha. Também aqui, você escolhe aqui o tamanho. E clica em cima aqui, beleza? Essa aqui é frete grátis, beleza? Ele vem com menos coisas, só que é frete grátis. Ele tem a carretilha e a vara. Aqui também todas as especificações. Aqui, ó. A lista do pacote. A vara e a carretilha. Também tudo aqui muito bem especificado. Você que entende bastante, né? Quer ver a quantidade de rolamento, tudo aqui certinho. Tem todas as especificações. Eu vou estar deixando na descrição do vídeo aí o link de tudo isso aqui, beleza? Isso vai estar bem especificado. Só você clicar em cima, você vem direto pra esse site aqui. Com esses descontos. Você que gosta aqui de trabalhar com o molinete, tem aqui também a opção aqui. Olha aqui, ó. 113. Ó, frete pro Brasil. Grátis. Frete grátis pro Brasil. Entrega em 12 dias. Olha só, galera. 113 pila. Aí sim. Ó, a vara. O molinete. Vamos ver certinho aqui as especificações aqui. Aqui tem as fotos aqui, né? Das coisas que vêm junto. Tudo muito bem especificado. É um pacote com 100 peças de anzol aqui. Aqui tem todas as boias que vêm junto. O molinete que vem junto. A vara. As boias. Bem bacana. É um kit de pesca completo já, né? Ele já vem na caixinha já. Pra você pegar e levar no... Colocar na tua mochila e por onde você quiser. Outra opção que eu achei legal aqui também. Até eu já comprei. Coloquei aqui em hand, que eu sou destro aqui, né? Pra você que não tá acostumado. Ou você tá usando carretilha. Ela fica pra cima. A posição certa é pra cima. O molinete é pra baixo, entendeu? Então não confunda. Olha só daqui, ó. Opção vara mais carretilha. Então você pega uma vara curta de 1,60. Tá? Com frete pro Brasil de 17 reais só. É apenas 130 reais. Você vai gastar aí 150, menos 250. E vai ter uma vara com carretilha. Como eu falei, eu não achei carretilha por 150, mas nem ferrando, galera. Aqui também, todas as especificações aqui. Beleza? Aqui eu vou tá deixando o link dessa loja de pesca do AliExpress. Galera, é o seguinte. Não sei por que esse link, ele só abre no computador. Se abrir no teu celular, beleza. Pode clicar em cima. Não tem nenhum tipo de vírus, sem nenhum tipo de gambiarra. Você pode ver que o canal aqui é só disso aí. Não tem nenhum tipo de coisa errada. Tudo que você clicar vai exatamente pro mesmo site que tá aqui. Mas não sei por que ele não tá abrindo no celular. Pelo menos no meu, que é um Samsung A20. Não abre, beleza? Só abre no computador. E aqui tem linha, tudo. Se você quiser montar teu kit, comprar tua caixa de pesca. Tudo que você imaginar de pesca tem aqui, beleza? E claro, né? Muito mais barato, né? Muito mais barato. Ah, eu posso comprar pra revender? Pode. Até deve, né? Eu normalmente o que eu faço, né? Igual o Flip 6 que comprei a vara com carretilha. É essa mesma que tá aqui, ó. Então eu já compro duas. Da hora que eu chego aqui, já coloquei a minha pra vender por 300 reais. A minha sai de graça e daqui a pouco eu compro mais ainda. Já compro uns frog, compro um monte de coisa aí. Beleza? Tem muita coisa legal mesmo. Lembrando, o link vai tá na descrição do vídeo aí. Fique à vontade aí, beleza? Ah, eu fiquei com alguma dúvida. Pergunta aí nos comentários. E se, de preferência, já escreve aí. De qual cidade você é e qual peixe que tem na tua cidade aí. Beleza? Galera, qualquer dúvida deixe nos comentários, confidei. Fiquem todos com Deus aí. Que Deus abençoe a vida de cada um. Boas compras e até mais.